É, jovens, mais um game muito legal, protótipo lá no Japão, que existe como cartucho também, o cartucho protótipo, e que é um jogo que eu gosto muito, que são jogos de corrida, jovens. Mais um game que mostra o maravilhoso som e as maravilhosas capacidades do Super Nintendo, meu jovem. Um videogame que marcou a geração de muitas crianças e adolescentes nos anos 90, e que mesmo já no final da sua vida útil, apresentava excelentes oportunidades e jogos criativos como esse, que infelizmente a gente consegue rodar hoje através do Everdrive, mas que não se tornou um jogo conhecido, um jogo de sucesso mundial. Um jogo de rally, meu jovem. Super Drift Out World Rally Championship, 1994, da VSCO Corporation, meu jovem, que eu não conheço, e eu acho que o senhor também não. Bom, então vamos escolher aqui um jogo para novatos. Olha só, pode escolher os carrão e tal, vamos escolher um carro azul. Informações técnicas do veículo. E aquela corrida que eu gosto muito, estilo o Grand Chief antigo. Ah, fala a verdade, jovens. Super Drift, né? Olha o Drift. Exagirei no Drift, hein? Lindão, né, meus jovens? Mais um pouco de riqueza para a biblioteca do querido Super Nintendo. E vou deixar claro, né, jovens? Algumas informações na descrição e também a ROM, para que você jogue no seu Everdrive, jogue no seu emulador, porque o importante, jovem, é jogar. E Drift, aaaah! Até a próxima, jovens. Falou!